Os líderes dos cinco países aprovaram a criação do Banco do BRICS para financiar projetos de infraestrutura e de um fundo conjunto de 100 bilhões de dólares. A presidente Dilma Rousseff destacou que os BRICS não foram afetados pelas crises internacionais dos últimos anos. E sobre o crescimento do Brasil no ano passado, o mais baixo entre os cinco países do grupo foi enfática. Disse que está confiante e que a situação irá mudar neste ano. Os ritmos não são sempre sincronizados. Eu acredito que nós vamos ter uma situação este ano um pouco diferente. A presidente disse ainda que é contra reduzir o crescimento para conter a inflação. Eu não concordo com políticas de combate à inflação que olhem a questão da redução do crescimento econômico. Nós tivemos um baixo crescimento no ano passado e houve um aumento da inflação. No Brasil, a fala foi entendida como um sinal de que o Banco Central não deve subir os juros. Mais tarde, a presidente disse que essa interpretação está errada. A notícia que saiu, ela é manipulada. Eu sou uma pessoa que já escrevi até e vocês anunciaram que a inflação, o combate à inflação, o valor em si.